Seleção Brasileira Feminina de Futebol é resistência. O que me dá um gás todos os dias é que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então é uma honra poder participar, ouvir, contribuir e ajudar nesse lugar. E eu sou apaixonada por isso. Eu sou Marina Guzon, psicóloga da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Ser psicóloga da Seleção Brasileira é um desafio. Muitas das vezes a mulher é vista como alguém de uma sensibilidade num universo que precisa-se de força. E às vezes isso é visto com maus olhos. Ah, não são fortes o suficiente, então precisam de psicólogas. Ah, fracos, mimimi, frescura. Ver essas mulheres, saber de histórias, de dificuldades, o quanto significa estar ali. Tudo que já lutaram, então assim, me faz ter mais força ainda para lutar junto. O que não tem preço é viver. Poder estar com pessoas, viver, aproveitar, experimentar cada momento. Acho que isso não tem preço.